Oh my God Oh, oh my God Eu já vi Quise ser tão feliz Como eu O sertão Perto de uma terra Vindo do verão Seu rei O sertão Casas de Cristina Peguei prato De noite Com o céu Deito Pra seguir Seu rei Seu rei O sertão Deito Até retiração Seu rei Seu rei Sucessão Não há solidade Sem fecha lá na fila Depois ali Seu rei Seu rei Seu rei Seu rei Volta pra casa E malenha no fogão E junta o som da mata Tudo Eu e o violão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri